Irregular em razão do pagamento indevido de sessões extraordinárias Com consequente levantamento do débito barra dano, por assim dizer Grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial Aqui é aquele termo genérico Tendo em vista as contratações sem procedimento administrativo E com vislumbre de fracionamento de despesas, dado as várias contratações Descumprimento do limite condicional com o total de despesas do puro e legislativo E também descumprimento do limite condicional do subsídio de vereadores e da regra da legislatura Por essas razões eu trago o voto para que julguemos irregular esses atos de gestão Com as determinações de praxe, que a seguir vou lê-las Imputando o débito no valor de R$ 49.000,00, R$ 286,90 Referente ao pagamento indevido de sessões extraordinárias à época Contrariando a Constituição Federal que proibia o pagamento dessas verbas extraordinárias Encaminhar a cópia do acordo e do processo ao gestor para as medidas de sua competência Inclusive informando da possibilidade de reclusá-lo Retornar o processo do gabinete para outras providências e publicizar o segundo acordo Excelências, para que eu possa aqui tentar ser mais ágil Considerando-se o pagamento indevido das sessões extraordinárias Nos meses de maio, julho e outubro de 2008 foram realizadas sessões extraordinárias na Câmara Cada variador recebeu por sessão a quantia de quase R$ 2.000,00, está redondo para mais Totalizando um montante de R$ 50.000,00, sendo os pagamentos realizados por meio da rubrica Indenizações e Restituições Na prestação de contas foi verificada a contabilização de valor diverso, ainda tem isso, referente a sessões extraordinárias na ordem de apenas 18 mil reais, ou seja, gastou 50 mil e só contabilizou 18 mil reais. As duas situações foram diligenciadas em resposta ao gestor que confirma o pagamento pelas sessões extraordinárias, alegando que a Câmara teve como regência a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara, que segundo ele não foram modificados após a promulgação da emenda constitucional número 50 de 2006, e que até aquela época era costume o pagamento citado. Quanto a divergência dos valores efetivamente contabilizados nas sessões extraordinárias, reafirma que foram três sessões realizadas, conforme os empenhamentos constantes nos autos. Aqui cito a doutrina de Pedro Lenço, contra o tato da matéria, também de Carlos Furtados, dizendo da impossibilidade de se continuar pagando por essas sessões extraordinárias. E o valor levantado foi esse que eu aqui levantei, aliás, conforme o empenhamento constante nos autos, de 49 mil, 286 reais e 90 centavos. Também, excelência, pela grave infração e não se obedecer ao normativo no estímulo licitatório nacional e com vislumbre também de fracionamento de despesas, tendo em vista a repetição das contratações. Aqui, algo que o doutor Rodrigo parece que tem uma posição a respeito, com relação às verbas de custeio, e tem outro nomezinho que ele dá também, a verba de custeio barra verba de gabinete. E aqui eu não faço essa diferenciação, porque o efeito prático é o mesmo. Houve pagamento? Houve pagamento, agora eu não estou aqui entrando no mérito, que fique claro mais uma vez, da possibilidade ou não de sua instituição. Eu estou apenas dizendo que, considerando ser possível, os gastos que foram feitos, eles não obedeceram a norma de regência. Quer no seu aspecto procedimental, quer no seu aspecto, vamos dizer, quantitativo, para eventual dispensa do procedimento. Assim, verificamos que cada vereador recebeu e executou, no ano, 30 mil reais com despesas de locomoção, colocando o cargo de particulares pessoas físicas. A entendermos que o poder legislativo é apenas um centro orçamentário, um centro de custo, que existe apenas um ordenador de despesa, esse valor aqui dos nove vereadores montaram no ano em 270 mil reais. A rigor, ultrapassando em muito qualquer dispensa pelo valor, inclusive aqui até o limite do convite. Então, com locação 270 mil reais e com abastecimento. E com abastecimento, o valor de 79 mil 380 reais. Diz-se de passagem que a questão dos abastecimentos, nos autos foram encarregados só aquelas notas de controle, nem um documento fiscal para efeito de comprovação, notas de controle que foi abastecido, mas sem identificar qual é o carro, qual é a placa, qual é a cor. Então, algo que nem presumo que possamos fazer com relação que aquele abastecimento foi mesmo referente aos veículos eventualmente locados. Também, excelente, o descumprimento dos limites máximos condicionais de despesas do poder legislativo e do subsídio dos vereadores. Aqui eu informo que há outras situações encontradas, mas como elas não foram motivo de diligência, se, portanto, o gestor não se manifestou, não teríamos condições de, neste momento, de até menor importância, afetá-los na sua gestão. E todos os que eu trago aqui foram motivos de contraditório e algumas situações até confirmadas. Aliás, por mais ou menos não, é, por assim dizer, com todas as atras do mundo confessadas. Não tenho 51, só um minutinho. O total das despesas executadas pelo poder legislativo ultrapassou o percentual máximo permitido de 8% da receita efetivamente realizada no município, no ex-financeiro anterior. Aqui, no patamar de R$ 12.372.000. Aqui, o percentual máximo a ser fixado era de R$ 986.000. E a despesa total executada pela Câmara, em 2008, de R$ 1.053.000. Ou seja, 54 centésimos por cento, a margem do que o limite máximo constitucional, que aqui, em termos absolutos, representa R$ 67.144. Com relação também aos subsídios de vereadores, houve aqui constatação, que faço uma introdução aqui, citando a Constituição, e entro especificamente no assunto, que o subsídio dos deputados estaduais de Alagoas foi fixado por meio da Resolução nº 432, de 2002, a razão de 75% do que foi atribuído ao deputado federal para a legislatura do período de 2003 a 2006. Assim, em pesquisa ao Sítio Eletrônico da Câmara dos Deputados, localizamos o ato conjunto 30, de 2003, que fixou o subsídio dos deputados federais no valor de R$ 12.720,00, para aquele período, portanto, sendo a quantia de R$ 9.540,00 para o subsídio do deputado estadual. Ante as informações acima, verifica-se que o subsídio dos vereadores ultrapassou o percentual máximo de 30%, que, apesar da baixa materialidade da diferença paga, estabelecido no artigo 29, inciso VI, ali na B da Constituição Republicana de 88, descumpre o limite constitucional. Então, assim, por cada vereador foi pago a maior, vocês entendem, guias olhos, eu também acho que é, mas houve um descumprimento de norma constitucional. Por cada vereador foi pago um valor de R$ 54,38,00 por mês a mais do que o constitucionalmente permitido. Excelências, tendo em vista essas situações, eu trago foto no sentido que julguemos irregular, os atos de gestão do senhor presidente da Câmara do município de Porto Calvo, no exercício financeiro de 2008. Um tempo em que também propõe algumas determinações, algumas delas de prática, observância quanto ao equilíbrio das exigências realizadas e exigências recebidas pela Câmara, a fim de ser evitado com esse déficit orçamentário, que foi verificado, mas não foi motivo de contraditório, mas que nada impede que façamos as devidas orientações. Encaminhar, junto à prestação de contas, todos os documentos obrigatórios, principalmente os relatórios que permitam fazer a análise da gestão fiscal, tendo em vista que os relatórios de gestão fiscal, quando encaminhados, foram encaminhados de modo incompleto, observância contra normas constitucionais, em suas situações, vários limites, especificamente nos que dizem respeito à questão do poder legislativo municipal, contra as exceções extraordinárias, os próprios gastos com a Câmara e subsídios dos seus vereadores, observância das normas que regem as contas das despesas públicas, que mesmo quando contratamos de forma direta, está um procedimento a ser seguido, evidentemente além, não só a questão do valor, o valor é apenas um dos observações a serem feitas, e dotar as providências que também não foram encaminhadas, a questão do parecer certificado o relatório de auditoria daquele ente. É nesses termos, Excelência, o meu voto, Sr. Presidente. Doutor Gustavo. Senhor Presidente, senhora. Conselheira, senhores conselheiros. Sr. Presidente, o processo não passou pelo Ministério Público, sem anterior a 2010. No entanto, diante dos pontos encontrados no voto do Conselheiro Anselmo Brito, o Ministério Público apina pela rejeição das contas de gestão do referido gestor. Em discussão, o processo é relatado pelo Conselheiro Anselmo. Em votação, Conselheira Maria Cleide. Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Sr. Presidente, eu estou acompanhando o relator, apenas acrescentando que eu acho que o Tribunal precisa melhor discutir o pagamento das verbas de gabinete. Temos alguns tribunais de contas que vedam o pagamento dessa verba de gabinete por entender que se trata de uma complementação de remuneração e a gente sabe que aquele agente político tem uma limitação constitucional, um teto remuneratório disposto no artigo 29 da Constituição Federal e muitas vezes essas verbas de gabinete acabam servindo para ultrapassar, burlar indevidamente aquele teto. Defendo que a gente melhor discuta. Eu tenho um entendimento de que esse pagamento é indevido, à luz do texto constitucional, mas, como mencionado anteriormente, a gente não pode definir hoje esse entendimento e fazer retroagir a 2008, que é o caso dessas contas de governo. Outros tribunais adotam um entendimento moderado, um entendimento com temperos, que é possível o pagamento de verba de gabinete desde que há título de restituição de despesas cujo vereador teve que fazer no exercício da vereança. Então, eu levanto essa frente. Acho que seria muito positivo que o tribunal possa melhor regulamentar, seja entendendo pelo pagamento indevido, seja entendendo pelo pagamento com essas moderações e desde que seja, se vier a ser feito, se vier a ser entendido como legítimo, que tenha a prestação de contas por parte do vereador que recebeu e o julgamento dessa prestação de contas pelo nosso tribunal de contas, que é o que também não ocorre até então. Então, concluindo o meu voto, eu estou acompanhando o conselheiro relator, defendendo também uma melhor discussão quanto à verba de gabinete, e imputando o débito de 40 mil reais, é isso? Quarenta... Quase 50 mil. 49 mil reais... ...o pagamento para... ao, então, presidente da Câmara Municipal. Ok. Alberto? Senhor presidente, eu acompanho as ponderações do conselheiro Rodrigo e o voto do conselheiro Anselmo, mas, realmente, eu relembro, né, eu destaco novamente, que nós estamos aqui tratando de fatos de 11 anos atrás, né, 2000, não é isso? 2008, não é isso? 11 anos, né? Isso é um fator, né, acho que devemos ponderar no futuro, porque, ainda que em alguns pontos, embora o conselheiro falou, a maioria é constitucional, constitucional, né, então, isso aí fica difícil, é, fica difícil, realmente, por isso que eu, inclusive, acompanho a vossa excelência, entendeu? É o quê? Você falou constitucional ou inconstitucional? É constitucional. É constitucional. Então, estava vigente na Constituição. Então, não se trata de exigência, mais ou menos, do Tribunal de Contas, né? Então, realmente, foi uma afronta à Constituição. Então, é difícil se discutir aqui se o normativo era vigente ou não. Constituição é a coisa fundamental. Mas, né, o tempo tem um peso muito forte sobre isso, né? Só, não é apenas a observação, mas acompanho o conselheiro Anselmo. Veja só, só queria dar um depoimento com relação ao seguinte, que aí é bom, eu vou pedir para verificar, no Congresso Federal, existe verbas, só que tem que comprovar tudo o que você está usando. Você tem, se eu não me engano, 72 mil, os valores que estão na minha cabeça, para gasto com pessoas do gabinete. Porque aí você tem um salário de 2 a 15, você pode botar ele em 2, fazer um monte de gente de 2, até 72 mil. Você tem uma verba carimbada, no valor X, para alugar o veículo e pagar um aluguel X. Eu não lembro qual era o valor, mas são separados isso, para pessoal, para aluguel de veículo, para combustível. E esse gasto, sendo comprovado, ele está no gasto normal de mensais dos deputados. E acredito que os senadores, a mesma coisa. A lógica é diferente. Eu entendo que o pagamento da verba de gabinete, para deputado, ela é devida. Para deputado, ela é devida. Porque o exercício daquela representação não está adestrita à capital. Então, o exercício da função, ele pressupõe que o deputado possa estar presente em todo o território do estado de Alagoas. A mesma lógica se aplica ao deputado federal e ao senador. Porém, o vereador, por não exigir o deslocamento da sua localidade para o exercício da vereança, é dentro do... É dentro. Esse pagamento da parte de alguns tribunais de contas passou a ser vedado. Eu cito exemplos do Tribunal de Contas de São Paulo e o Tribunal de Contas do Mato Grosso. Vedam o pagamento de verba de gabinete para vereador. Exatamente por conta desta lógica. desta lógica. Eu não entro no aspecto da possibilidade da Câmara de Vereadores alocar veículos. O que não pode ser feito, como o Conselheiro Anselmo coloca, é ser feita a locação de forma descentralizada, porque só existe uma unidade gestora que é... Entendeu? É a Câmara. É a Câmara. É o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara. É a mesma coisa para fornecimento de combustível. Então, o Conselheiro Anselmo levanta a tese de fracionamento indevido da despesa. É verdade. Da despesa com locação de veículos, com pagamento de combustível em razão do pagamento dessas despesas por meio de verba de gabinete. Então, eu acho que se a gente regulamentar de uma forma mais clara, vai trazer segurança jurídica para o vereador. Dessa forma que a vossa excelência está colocando, ela fica bem clarinha que é contra alugar o carro, mas tem que ser feito pela Câmara. Quer o combustível tem que ser feito pela Câmara. Não é perdimento. Então, eu acho que isso é fácil regulamentar também. Eu não vejo e fica bem claro. Que também não pode ser parado pelo gabinete, mas sim pelo órgão central. Pelo órgão central. A diária clara naquele aspecto de indenização de gastos que o Edil vai... Tá bom, pessoal, eu... Eu pedi o voto, não, já... Já votou, né? Já votou, todo mundo votou. Conselheira Cleide, aprovado, conselheiro Rodrigo, agora. que é o presidente para relatar. Vamos fazer o resumo bem simples do voto. É uma consulta formulada pelo procurador-geral do município de Olho d'Água das Flores, processo TC 11.476 barra 2011. E ele pergunta quanto à possibilidade de concessão de benefícios assistenciais por parte do município para aquelas famílias que já recebem o Bolsa Família. E aqui eu já vou... Já vou... É... Pedir vênia para ingressar no voto. Como nós temos um precedente, já um entendimento pacificado de que o procurador-geral do município só pode formular consultas quando comprovar que aquela procuradoria tem status de secretaria municipal, para se enquadrar no rol do artigo 6º do regimento interno do tribunal, eu estou divergindo do Ministério Público de Contas e trazendo voto pelo não conhecimento da consulta por não preencher requisitos objetivos de admissibilidade. Gustavo. Estou presente. Como o conselheiro Rodrigo já adiantou, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e para que o tribunal responda de que é possível sim acumulação de benefício assistencial do Governo Federal com o governo e com uma bolsa do governo local, desde que atinja a todos, não está no parecer, mas eu acrescento agora, desde que todos que tenham aquela situação de miserabilidade possam ganhar a bolsa municipal. Em discussão, conceleração. do seu posicionamento da procuradoria, da necessidade de fazer... Da comprovação. Nós tivemos o cuidado de pesquisar, conselheira Selva, no portal transparência do município e nós verificamos que a procuradoria municipal local não possui status de secretaria. Não é uma questão meramente formal. Nós identificamos a partir da legislação que consta no site da prefeitura que aquela procuradoria não possui status de secretaria. Então, razão pela qual nós estamos negando conhecimento a consulta formulada. Entendimento não se resumiria a isso. O procurador municipal, advogado municipal não teria a mesma força prerrogativa de um agente político. Seria mais ou menos nesse sentido. eu confesso ao senhor que precisaria de maiores até pesquisas para verificar esse tipo de situação, mas eu acho que nesse momento, excelência, eu tendo a acompanhar o voto do relator em função da pesquisa feita e dos estarecimentos por este dado. Nestes autos. Nestes autos. Continua. Ela está participando do meu voto, desculpe. Ok. O relator, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Sr. Alberto. Também acompanho o relator, senhor presidente. Provado, Presidente, eu trago para relatar o recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Cícero Soares de Almeida e pela senhora Marcilene de Oliveira Costa em face do processo TC 8768-2010 em face interposto no dia 23 de setembro de 2010 em face do acordo número 976-2010 processo relatado pelo conselheiro Cícero Amélio da Silva. Os ex-gestores colacionaram aos altos argumentos no sentido de que o atraso na entrega de documentos ora estudado deu-se em razão da implantação de um novo sistema orçamentário financeiro e contábil no município alegando que houve a devida comunicação de tal circunstância ao TCAL por meio do ofício de número 947-2009 bem como não ocorreu notificação prévia desta corte de contas aos gestores responsáveis para o exercício do contraditório da ampla defesa. Os altos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu o parecer de número 2277-2014 da lágrima do doutor Enio Andrade Pimenta opinando pelo conhecimento e acolhimento da defesa no sentido de declarar a nulidade do acordo 976-2010 por ofensa ao artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal combinado com o artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Lagoas restabelecendo-se o início do processo para facultar aos interessados o contraditório prévio nos termos da resolução normativa número 010-2011 Este é o relatório senhor presidente Sr. Gustavo Sr. Presidente o Ministério Público opina pelo acolhimento do recurso para que se declare a nulidade mas não entramos no mérito da prescrição porque o parecer foi de 2014 naquela época a discussão era muito inicial ainda mas creio eu aí o conselheiro relator pode pode nos esclarecer que provido o recurso anulado ao acórdão a prescrição ela se impõe então o Ministério Público opina nesse sentido senhor presidente perfeito eu estou acompanhando o adendo do Ministério Público de Contas porém não ingresso no mérito da no mérito recursal tendo em vista que o processo ficou paralisado por período superior a 3 anos motivo pelo qual estou acolhendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e determinando o arquivamento dos autos ok é em discussão a excelência tem muito aplicada nos autos tem muito aplicada nós estamos na fase recursal não é fase de execução ok continuo a discussão obrigado senhor em votação conselheiro Selma excelência com as minhas ressalvas de praxe acompanha o relator senhora Maria Cleide acompanha o relator senhor Alberto também acompanha o relator senhor presidente aprovado senhor presidente eu só vou pedir para aumentar um pouco aqui pode fazer senhor presidente eu trago também para relatar o processo TC 18090 barra 2011 que também é um recurso de reconsideração ter posto pelo senhor Remy Vasconcelos Calheiros em face em face do acórdão de número 1070 barra 2018 aprovado pelo pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no dia 14 de junho de 2018 e publicado no dia 15 de junho do mesmo exercício financeiro em seu recurso de reconsideração argumenta o recorrente que houve equívoco formal sem exercício de má fé e sustenta a incidência da prescrição da pretensão punitiva no presente processo alegando que a aplicação de multa sancionatória causará ao procedimento administrativo uma grande injustiça jurídica eu estou trazendo voto estou admitindo o recurso de reconsideração mas senhor presidente eu estou trazendo voto mantendo o meu entendimento de que o processo não está prescrito a pretensão punitiva não está prescrita mas consignando que o tribunal tem entendimentos tribunal pleno tem um entendimento divergente no sentido de que a prescrição ela passaria a ser interrompida com a abertura do processo né e passaria a contar a prescrição punitiva eu tenho um entendimento mais gravoso o entendimento do nosso gabinete é de que o processo em havendo descumprimento da obrigação por parte do gestor ele teria o tribunal teria o prazo de 5 anos que é o prazo da prescrição punitiva para o citar o gestor né para citar o gestor e não houve essa citação dentro do prazo de 5 anos todavia existe um entendimento majoritário do plenário no sentido de que a abertura do processo já bastaria para interromper esse prazo prescricional e a partir daí correr pelo período de 3 anos então estou votando pelo conhecimento do recurso por negar provimento ao recurso mas estou consignando aqui por uma questão de lealdade processual que esta corte tem um entendimento divergente do meu né para que vossas excelências possam eventualmente fazer as considerações doutor Gustavo senhor presidente o ministério público já tem um entendimento consolidado de que o mero abertura do procedimento administrativo já é um ato inequívoco de apuração do fato bem como que o o o o que prescreve na verdade não é um processo processo sim que só surge após a citação o que prescreve o procedimento que é anterior o procedimento começa naquele na instauração então por todos esses motivos mas como o conselheiro Rodrigo pontua com muita propriedade o entendimento o entendimento pessoal que é perfeitamente válido o ministério respeita o entendimento do conselheiro Rodrigo mas opina pelo provimento do recurso em discussão senhor d'Anselmo outro entendimento que a gente tem processo o procedimento para mim só existe processo quando instaurado contraditório até lá é procedimento é feito um pouco da da formação né eu tenho esse entendimento comigo mas parece que de fato há decisões num sentido e no outro mas parece que o plenário no sentido que instalado o processo não há que se falar mais em prestição não é isso? Vossa excelência está acolhendo no intuito de eu estou negando o provimento ao recurso mantendo a matendo a simcação da multa né é uma questão de procedimento nossa adequação mas nesse aspecto acho que eu sem querer dirigir o voto de nenhum conselheiro mas abrindo a divergência do entendimento do nosso contestação dos autos eu até antecipo meu voto nesse sentido pela prescrição mas o acolhendo o senhor não acolheu a questão processual a questão do prazo não entrou na questão meritória né a partir do momento que se adota a tese desenvolvida pelo ministério público né e a tese divergente realmente a incidência da prescrição intercorrente o processo ficou paralisado a partir da abertura do processo até a citação mais de 3 anos recebe o recurso mas vislunda-se a prescrição intercorrente não o neco-provimento acabou morreu mas o senhor está dando informação que após o processamento o processo ficou 3 anos sem movimentação nenhum ato inequívoco de sendo assim com essa informação não sei se o doutor Gustavo falou a respeito a questão do recebe recurso mais mais conhece o recurso da provimento da provimento da provimento e consequentemente com o provimento do recurso pelo passado do tempo intercorrente já creio eu que já haveria ocorrido o processo foi aberto no dia 9 de dezembro 2011 ficou paralisado por mais de 3 anos tendo ocorrido a citação no dia 26 de outubro de 2015 prescriveu antes do acordo inclusive a partir dessa tese então em função disso eu tento escando o meu voto como foi processo oportuno recebendo o recurso mas reconhecendo a prescrição intercorrente não é isso com as minhas ressalvas reconhecendo a prescrição intercorrente seria o meu voto seu presidente ele era você está dando provimento ao recurso sim ele deu provimento ao recurso não foi isso deu provimento e usou a prescrição intercorrente o voto divergente ele nem recebe o recurso isso é entender o conselheiro Rodrigo ele dá provimento ao recurso não já vai direto para não é a cava aí é já vai considerar que não prescrição preenchidos requisitos de necessidade do recurso tempestividade legitimidade eu estou conhecendo o recurso mas no juízo de delibação que é o juízo do mérito mesmo eu estou negando provimento ao recurso porque por entender que a multa aplicada foi devida o conselheiro Anselmo está abrindo divergência ele está conhecendo do recurso porém ele entende que houve a prescrição da pretensão politica acompanhando o ministério público acompanhando o parecer do ministério público acompanhando que é o entendimento já deste pleno da maioria então eu acompanho também essa divergência do do conselheiro Anselmo mantendo a prescrição intercorrente ok conselheiro aberto eu também me filio ao entendimento do ministério público e a por maioria desse pleno e acompanho o voto divergente do conselheiro Anselmo presidente então eu estou trazendo consignando aos autos o meu voto eu vou passar o processo ao conselheiro Anselmo como ele foi o levantou a divergência levantou a divergência para que ele possa elaborar o voto o acórdão ok vencido conselheiro relator conselheiro Rodrigo passando o voto em divergência do conselheiro Anselmo aprovado presidente eu trago também para relatar a prestação de contas de governo do município de Barra de Santo Antônio referente ao exercício financeiro de 2009 possui como responsável a senhora Maria Cícera Mendonça Casado eu vou fazer uma leitura resumida do meu voto o voto é extenso inicialmente os autos foram submetidos à diretoria de fiscalização municipal que ela elaborou o relatório Afro de Fafond número 02 barra 2017 se manifestando pela ausência de decretos decreto de número 11 e número 12 que determinaram abertura de créditos suplementares se manifestou também pelo descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal pela não aplicação do mínimo de 25% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais da manutenção e desenvolvimento do ensino assim como o descumprimento do artigo 20 inciso 3 da lei de responsabilidade fiscal por ter extrapolado o limite de 54% da receita corrente líquida os autos evoluíram o relator por meio da decisão simples de número 12 barra 2019 determinou a notificação da senhora Emanuele Corado Ascioli de Moura atual prefeita do município de Barra de Santo Antônio assim como da senhora Maria Cícera Mendonça Casado ex-prefeita a fim de que apresentassem justificativas e documentos obrigatórios faltantes além disso em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal e de contraditório a ex-gestora foi citada para apresentar sua defesa em relação às irregularidades constatadas pelos órgãos desta Corte de Contas quais sejam não envio de cópia do plano plurianual não encaminhamento de inventário geral de bens móveis e imóveis não encaminhamento da relação de processos licitatórios ocorridos no exercício ausência de informações referentes ao cancelamento da dívida ativa no valor de R$ 933.571 no dia 1º de fevereiro de 2019 tanto a atual gestora quanto a anterior receberam as notificações via R contudo até o presente momento ambas não vieram aos autos para se manifestar ou requerer a juntada da documentação requisitada por esta Corte os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que se manifestou por meio do despacho de número 2910 barra 2019 segundo a PC no sentido de se abster da elaboração do parecer pois o presente processo não seria objeto de atuação daquele parque de contas conforme a liberação do pleno desta Corte do dia 13 de março 2019 por se tratar de processo anterior a 2010 por fim convém registrar que este Tribunal de Contas não realizou qualquer tipo de auditoria inspeção de inloco no município de Barrato de Santo Antônio quanto ao exercício financeiro referido este é o relatório senhor presidente doutor Gustavo senhor presidente como bem pontuou o conselheiro relator o ministério público não participou do processamento da prestação de contas portanto eu deixo de opinar por essa razão ok senhor Rodrigo fizemos análise dos instrumentos de planejamento de programação municipal podemos observar que o gestor encaminhou o LDO e a Lua porém o tribunal não recebeu o PPA para o bienio o quadriênio em referência todavia eu estou deixando de responsabilizá-lo por não se tratar de uma obrigação daquele gestor mas do gestor que o antecedeu né fizemos análise da LDO que foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 433 barra 2008 estabeleceu as diretrizes para a elaboração do orçamento para o exercício 2009 compreendendo as diretrizes objetivos e metas da administração a estrutura organização e as diretrizes para a execução e alterações do orçamento municipal as disposições relativas às despesas com pessoal e disposições sobre alterações na legislação quanto a LOA esta foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 434 barra 2008 que estimou receitas e fixou despesas em 23 milhões 225 mil reais aproximadamente a referida lei também autorizou em seu artigo 4º abertura de créditos suplementares em até 100% do orçamento previsto para o ano de 2009 quanto a este último aspecto este relator vem entendendo que a razoabilidade albergaria até o patamar de 20% da receita para o período e que acima disto tanto a autorização quanto a execução da despesa dela decorrente seriam ilegítimas por vício de inconstitucionalidade fizemos a análise da alteração do orçamento onde foi verificado que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do poder executivo no montante de 10 milhões 631 mil reais o valor que corresponde a cerca de 46% da receita estimada para o exercício abaixo portanto do patamar de 100% mas acima de um valor razoável ressaltamos todavia que não foi encaminhado cópia dos decretos de número 11 e número 12 conforme exigência da resolução normativa número 002 barra 2003 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas seguida passamos a análise do balanço orçamentário financeiro patrimonial onde foi possível observar que durante o exercício financeiro de 2009 o município de Barra de Santo Antônio arrecadou receitas da ordem de 19 milhões 299 mil reais ou seja aproximadamente 4 milhões abaixo do que foi estimado na lei orçamentária anual revelando talvez um descuido no planejamento talvez uma insuficiência de arrecadação aqui a gente não tem como aferir em razão da ausência de continuidade na fiscalização do Tribunal de Contas continuidade dos períodos anteriores o demonstrativo aponta ainda ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária no valor de 4 milhões 567 mil reais haja vista que o total de receitas arrecadadas foi de 19 milhões 299 e o total de despesas executadas foi no valor de 23 milhões 862 mil reais o que representa um déficit orçamentário de aproximadamente 19,14% o balanço financeiro através da análise do balanço financeiro constatamos que as receitas orçamentárias perdão que as receitas extraorçamentárias foram de 2 milhões 430 mil reais as despesas extraorçamentárias de 1 milhão 279 mil reais que os saldos em caixa os recebidos de 2008 foram na casa de 9 milhões 318 mil reais e que foram transferidos para o exercício subsequente a quantia de 5 milhões 901 mil reais quanto a análise do demonstrativo de variação patrimonial percebemos que houve um déficit patrimonial de 36 36.338 mil reais decorrente principalmente de inscrição da dívida fundada interna no valor de 32.378 mil reais conforme anexo 15 da lei 4.320 barra 64 entretanto sem qualquer comprovação nos autos em relação a dívida fundada interna e externa foi verificado que o registro não encaminhou o demonstrativo descumprindo o que determina a lei 4.320 barra 64 e a resolução normativa número 02 barra 2003 dificultando sobremaneira a escrituração do demonstrativo de variações patrimoniais quanto a dívida flutuante ao final de 2009 atingiu um montante de 2.449.000 reais este representado por restos a pagar no montante de 489.910 reais passamos em seguida a análise do percentual mínimo de despesa com educação onde foi verificado o descumprimento do limite mínimo com educação o gestor aplicou o correspondente a 22,21% em educação com relação ao Fundeb houve o cumprimento do percentual de 60% e também com relação aos 100% que deveriam ser aplicados durante o exercício financeiro daquela competência no que se refere a despesa com saúde nós verificamos que o município aplicou percentual de 17,61% cumprindo portanto que determina o artigo 77 da DCT da Constituição Federal e aí vale ressaltar que nós consideramos como despesa com saúde o valor de 1.404.000 reais no qual foi escriturado na rubrica 10.122.004 denominada de manutenção das ações da Secretaria de Saúde por entendermos que são despesas realizadas com ações e apoio administrativo indispensáveis ao exercício da atividade fim passamos em seguida a análise do do décimo da Câmara Municipal e observamos que o Poder Executivo repassou o do décimo no montante de 864.000 reais valor este que ficou acima do estimado na lua que era de 791.000 porém quanto ao limite do inciso 1 parágrafo 2º do artigo 29A ficamos impossibilitados de analisá-lo vez que o demonstrativo que permite identificar o produto das receitas tributárias e das transferências efetivamente realizadas no exercício de 2008 encontram-se em situação de arquivamento externo conforme informação do sistema integrado modular com relação às despesas com o pessoal o município aplicou aliás o Poder Legislativo aplicou o montante de 443.000 reais representando um percentual de 2,51% da receita corrente líquida do município enquanto que o Poder Executivo aplicou o montante de 9.977.000 reais representando um percentual de 56,36% da receita corrente líquida descumprindo portanto a exigência estabelecida no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal por fim senhor presidente com relação a análise das metas fiscais ficou prejudicada devido a ausência dos demonstrativos de resultado nominal e resultado primário que deveriam ser encaminhados semestralmente como anexos 5 e 6 do relatório resumido de execução orçamentária conforme determinado no manual técnico de demonstrativos fiscais volume 2 página 242 do tesouro nacional e no inciso 3 do artigo 53 combinado com o artigo 63 da lei de responsabilidade fiscal por todo exposto estou trazendo voto no sentido de emitir parecer prévio pela rejeição reprovação das contas de governo da senhora Maria Cícera Mendonça Casado gestora do município de Barra de Santo Antônio exercício financeiro 2009 com fundamento no artigo 31 parágrafo primeiro segundo da Constituição Federal no artigo 36 parágrafo primeiro da Constituição do Estado de Alagoas no artigo 82 parágrafo primeiro da lei 4320 barra 64 remeter cópia do voto do relator a gestora em epígrafe remeter após o trânsito em julgado cópia do parecer prévio à Câmara Municipal de Barra de Santo Antônio solicitar Câmara de Vereadores que recomende ao atual gestor senhora Emanuela Corado Ascioli de Moura que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas no item 8, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 54, 57 do voto solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Igreja Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício 2009 conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno da Corte oficiar após o trânsito julgado ao Ministério Público Estadual determinar o FUN Contas que instaure procedimento com vistas a apurar o não atendimento no prazo fixado sem justa causa a diligência determinada por este relator e após o a a